Olá, classes e irmãos, a paz do Senhor! Desejo a todos um feliz ano novo, que possamos continuar firmes na presença do Senhor, até o grande dia, o dia da volta do nosso Salvador, Jesus. Temos novidades vindo por aí, mas agora vamos dar continuidade ao louvor que estamos aprendendo que é, está chegando a hora, isso mesmo. Convido todos, em especial aos tecladistas, para nós começarmos a aprender e prestar bastante atenção, amém? Vamos conhecer as cifras? A posição das notas, nós teremos a cifra B, que é um Si maior, Fá sustenido, Si, Ré sustenido e também E, que nós temos as notas Sol sustenido, Si, Mi, que é o acorde de Mi maior. Agora a tia vai mostrar esses dois acordes aqui no teclado. Vamos lá, B, B, E, só chegar a mãozinha para frente um pouquinho. Novamente, B, B, Si maior, E, Mi maior. Agora nós vamos conhecer a partitura. Aqui está a melodia, até que nós já vimos nas aulas passadas com os instrumentos flauta doce e escaleta. Sabemos que este louvor está no tom de Mi maior, Fá, Dó, Sol, Ré sustenido. O compasso é ternário. Três tempos para cada compasso. Já aprendemos também que aqui tem uma Ana Cruza. É quando o último compasso vai completar este compasso. A tia colocou aqui os dedilhados para facilitar. A cifra está na direção certinha da nota que você vai tocar de mãos juntas. B com Ré, E com Mi. E aqui também nós colocamos para ajudar as notas que são alteradas. Vamos solfejar? Nós já vamos começar a louvar aqui nesta pausa de semínima. Lembrando que vocês já sabem, pausa é silêncio. Não é mesmo? Então vamos solfejar mais uma vez? Agora a tia vai passar só a mão direita, que é a melodia. Vamos lá. Coloquei o quarto dedo na nota Mi para facilitar. Vamos de novo. Agora nós vamos tocar de mãos juntas. Lembrando, acorde de C maior, que é o B, juntinho com Ré. Então o Mi vai estar só com a mãozinha direita. Mi, Ré. Aqui vamos tocar junto. E aqui também no final. Lembrando que aqui nós temos uma mínima. Nós vamos esperar dois tempos soltar aqui a mãozinha. Já começar a louvar para continuar o louvor. Vamos então de mãos juntas. Preparei o meu Si. Olha o meu dedilhado. Preparei minha notinha Mi. Vou dar este acorde, que é o B, né? A cifra B, juntinho com a nota Ré. Atenção. De novo, preparei o B, Mi sozinho. Agora, vamos treinar bastante, que na próxima aula nós vamos aprender a finalização deste louvor. Lá no final deste louvor, nós temos um arranjo diferente. Treina bastante, amém? E essa finalização será no instrumento teclado. Um abraço para todos vocês e a paz do Senhor. Um abraço para todos vocês e a paz do Senhor. Um abraço para todos vocês e a paz do Senhor.